Belezão, chega que tem mais sucesso! Uou, uou, uou! Quantas noites você me deixou assim? Rolando na cama sem poder dormir Quantas noites eu fiquei chorando bem no escanto? Você não ligava para a minha dor Não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Você jogou fora o amor que eu te dei Fez pra minha vida um inferno pro seu coração Como é que é, galera? Eu te amei Como é que é? Ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Como é que é? É sucesso Lua, divulgações O moral de Odilândia Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Eita apaixonado Eita apaixonado dá um grito Você não ligava para a minha dor Você não ligava para a minha dor Não queria saber do meu amor E agora não existe nada pra me consolar Agora vai Você jogou fora o amor que eu te dei Fez pra minha vida um inferno pro seu coração Canta a Carpina Como é que é? Eu te amei Solta a voz Eu sofri Eu sofri Beleza Eu perdi Mas você também perdeu Eu te amei Eu te amei Vai Como ninguém mais te amou Eu sofri Como ninguém mais sofreu Eu perdi Mas você também perdeu Ao vivo é melhor Lua Divulgações O Moral de Odilândia Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Que juro pois não saberei viver De joelho pico a seus pés Mas não vá amor te peço Eu te imploro Não me deixe Só No lado Vai Numa solidão Canta comigo Solta a voz agora vai Fica comigo O que vai ser de mim sem ter você O que vai ser de mim sem ter você Vou morrer de paixão Me abraça as balas Me abraça forte E diz que não vai mais Fazer isso comigo Não Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Que juro pois não saberei viver De joelho pico aos teus pés Mas não vá amor te peço Eu te imploro Não me deixe só Numa solidão Vai estar comigo João Produção da mídia Se eu se perder Vamos lá Desfaz as balas Me abraça forte E diz que não vai mais Fazer isso comigo Não Fica comigo Ouça o que eu digo Se eu se perder Vou morrer Desfaz as balas Me abraça forte E diz que não vai mais Fazer isso comigo Não Agora sim Rapariga é você Mão amada Não seja boba João Produção da mídia Rapariga é você Luan Divulgações Mão amada O moral de Odilândia Não seja boba Ele não quer te ver Com muito carinho Conquisei seu amor Dona graça Na minha cama Na minha cama Ele geme Sem sentido Sempre linda presente Ele me traz flores Rapariga é você Não lembra de você Ele não quer te ver Ele não quer te ver Tem uma música no meu CD Que é bem tocada E eu acho que vocês conhecem Olhar de gata Olhar de gata Lua divulgações O moral de Odilândia O teu olhar de gata O teu olhar de gata Que logo me enfeitiçou E eu fiquei virado Querendo a qualquer preço Seu amor O tempo foi passando Foi me apaixonando Mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava A minha paz Dos sonhos Em meus sonhos Fazendo amor 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 Eu fico tão trissonho Me acordo E sozinho sou E sou Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata não me deixe sem você Não fujas mais de mim Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata não me deixe sem você Não fujas mais de mim Ao vivo é melhor O teu olhar de gata Que logo me enfeitiçou E eu fiquei virado Querendo a qualquer preço Seu amor O tempo foi passando Foi me apaixonando Mais e mais Guardando em segredo O medo que roubava A minha paz Dos sonhos Em meus sonhos Fazendo o que? Luan Divulgações O Moral de Odilândia Eu fico tão trissonho Me acordo E sozinho sou Solta a voz e canta comigo Vai E sou Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata não me deixe sem você Não fujas mais de mim Preciso sentir você E o teu corpo em mim Gata não me deixe sem você Não fujas mais de mim João Produção da Mídia Vamos lá Vai Denise Essa é a Denise Na canjinha com o André Quebra E o show não para Fazer aqui Vai cara Tá valendo Aqui vale tudo João Produção da Mídia Você sempre dizia que gostava de mim Luan Divulgações O Moral de Odilândia E eu acreditava que o nosso amor Não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo como de repente Tudo se acabou Solta a voz e canta vai Agora Não sabe o mal Você vai passar por tudo que eu passei Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você Nunca mais Denise dos Teclados Clássica Pra toda a galera apaixonada de cartão Agora vem Você sempre dizia que gostava de mim Meu amigo Gio Gustavo Nem a rapaziada E eu acreditava que o nosso amor Não teria fim Mas era tão bonito aquele nosso amor Não entendo como de repente Tudo se acabou Solta a voz e canta comigo Como é que é Agora Não sabe o mal Você vai passar Cadê esse apoio? Agora não tem mais perdão Estou vivendo outra paixão Não quero mais saber de você Nunca mais Denise me quebra André Vila não Vivo Chega outra paixão E passava a noite vendendo seu corpo E passava a noite vendendo seu corpo Sem saber Sem saber que por perto A quem soube te amar Mulher Mulher Você não soube dar valor A quem soube te amar Você encontra o CD do Alex do Brega e do André Viana Nas carrocinhas do CD que tem cabina Compre já o seu Apenas 5 reais Alô Lilo Luan Divulgações O Moral de Odilândia João Produção da Mídia Vamos lá João Produção da Mídia Vamos lá Os sentimentos Por tudo que você me fez Me deixou num beco sem saída Você marcou a minha vida Eu não quero sofrer outra vez Quem sabe canta comigo vai Hoje vivo preso à saudade Lembrando das felicidades Que existiu entre nós Entre nós Dona Léa Cabeleira Aquele abraço Agora você volta e diz Que me ama Que quer deitar em minha cama Eu não te quero mais Nunca mais Porque eu já tenho um novo amor E te peço por favor Desse eu viver em mais Abraçar Tenho o som Gravando tudo Pra você curtir João Produção da Mídia Vamos lá Alê, você tá sagrado Vou dançar um negócio Mais agitado agora Vamos ver se você tá sagrado Canta essa música aqui Deixa eu puxar aqui É mais ou menos assim Vamos lá Amigo eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento João Produção da Mídia A minha vida é chorar Vamos lá Cantar pra galera Somos agora Ao vivo Tudo vale Vale tudo Pra você curtir a dois Relaxe Lua Divulgações O Moral de Odilândia Amigo eu te chamei aqui Preciso me desabafar Eu não aguento mais fingir A minha vida é chorar Amigo ela foi embora Quebrou todo meu coração Você ela não mais importa Se eu vivo aqui na solidão Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Amigo que Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Meu coração Amigo Ela acabou comigo Ela me chocou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Ao vivo Amigo também tô sofrendo E agora não vou mais chorar Pois tudo que ela fez comigo Um dia sei que vai pagar Brincou com os meus sentimentos Não resgatou minha paixão Alex Por ela eu já fiz de tudo Me lasquei E agora tô aqui Ó lascado Agora Se ela já tem outro alguém Eu juro que não sei também Mas deve estar melhor que eu Foi ela quem me disse adeus Dena Carpina vai Amigo que É o meu coração Luan divulgações O moral de Odilândia Ela me deixou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Coração Amigo Ela acabou comigo Ela me deixou de lado Fez gato e sapato Do meu coração Coração Agora não dá relax Me deixa esse microfone aí A mulher que canta mais alto Vai ganhar um prêmio Alacazão vem cá Vem cá genio Vou aproveitar o genio aqui Vou usar esse cara de modelo Vem cá aqui Vou usar tudo de modelo Isso hoje é meu modelito Beleza? A mulher que canta mais alto João produção da mídia É só um aluguel só Vamos lá Você não afrou disso né Não afrou não É lá no Cajá mesmo Lá no Cajá Amigo como é que é Ela acabou comigo Mais alto Eu posso fazer um estribetiz aqui? Posso? É? É Leis Posso fazer um estribetiz aqui? Eu tô branco da cor de uma vela Vela viu cara Na Oi Oi Júnior Você quer fazer o que? Você quer fazer estribetiz? Estribetiz? Estribetiz aqui Vamos fazer um negócio Vou relembrar um circo do meu pai Fazer latinhozinhos no circo João produção da mídia Estribetiz e vale Agora eu vou ver se faz assim Vamos lá Deus te ilumine homem Deus te ilumine Salta a voz Amigo O que? Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato Meu coração Meu coração Amigo Ela acabou comigo Ela me jogou de lado Fez gato e sapato Meu coração 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 Tudo o que eu quiser Só você Entende o meu coração Este meu corpo de paixão Vem amor pra mim Que eu estou aqui Pra te esperar Lua Divulgações Eu fico todo molhado Te juro fico logo assim Vai Ah 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 Eu fico arrepiado Quando você toca em mim Vai Ah 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 Eu fico todo molhado Te juro fico logo assim Vai Ah 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 Eu fico arrepiado Manda um abraço ao Carlinhos do Ferro Velho, brasileiro com a gente. Alô, Carlinhos, um abraço. Quando eu sonhei com você, estava no quarto do sol, estava tão linda e vestida. Aquele bem me dói, lá em minha boca de mel, pensando só em você. Garpinha, eu te amo, eu te quero, só o teu prazer. E quando você toca em mim, eu fico toda molhada, te juro, filho, agora eu assim. Ah, ah, toda arrepiada, quando você toca em mim, eu fico toda molhada, te juro, filho, agora eu assim. Ah, 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 eu guardei, obrigado. Comigo é... Vem, Júnior, canta comigo, Júnior, nessa música. João, produção da mídia. Vamos lá. Vamos lá. Sei, sei, que tudo deu em nada, ficou só no papel, nosso conto de fada. Como é que dá essa brega, como é que dá essa brega, como é que é? Bota a mão pra cima, né? O que houve com a gente? Calma, Michelle. Aquele nosso amor, ficou tão diferente. Lua, divulgações, o moral de Odilândia. Sei por que razão, tudo chegou ao fim, pra que a essa hora você me ligou, Dizendo que não gosta mais de mim. Dava gosto desse bem, a nossa paixão, Dois planos, nós fizemos pra nós, nós. Se você pensa com carinho, vai entender, Que o mundo tão grande assim não pode morrer. Sei que tudo deu em nada, ficou só no papel, nosso conto de fada. O que houve com a gente? João, produção da mídia. Aquele nosso amor, ficou tão diferente. Agora vem. João, produção da mídia. Vamos lá. Você jurou pra mim que vai me amar Eu não consigo mais te esperar A nossa foi maior e eu me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nossos corpos se envolvendo foi tão bom Você jurou demais e não me deu Amor Canta, Carpinha, como é que é? Luan Divulgações O Moral de Odilândia Me fez feliz Me abriu Mais alto Era grande e grossa, né? Me fez uma mulher Abriu tudo, arrombou tudo, não foi? E me tirou Todas as dúvidas Tira a mão do meu ganha-pão Tira a mão do meu ganha-pão Júlio dos Teclados De Andraviano e Alex Sobrega É de Paul Dalho É de Carpinto e de Moeiro Tudo isso É sucesso É o bis Vai ser que nem Alex agora Alex é assim, né? O homem O homem que eu encontrei Me fez feliz Foi nada Luan Divulgações O Moral de Odilândia O Brasil, o Brasil Me fez uma mulher Realizada E me tirou Todas as dúvidas O amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi no bom amor E me mostrou Estela E me mostrou O Brasil do amor Conquistou Foi no bom amor João Produção da mídia Vamos lá Júnior faz assim Eu faço assim Tu faz assim, né? Alex faz assim Eu faço assim, ó Quando a noite chega João Produção da mídia Vamos lá Vamos lá Se o coração chorar Tô pensando em você Saudades Se o amor Encontrar Tô pensando em você Olha pra mim Tente entender Haja o que eu vejo Vou parar o mundo pra você Lua Divulgações O Moral de Odilândia Um toque de mágica Baby Vou virar o mundo pra encontrar Um sonho mais lindo pra te dar Um toque de mágica Baby Boa Júnior O cara tá cantando Virado da boa Vamos lá Segura aqui esse negócio aqui Canta Júnior Você tem um canto bom, velho Valeu Chega Júnior e canta pra galera Um, dois, três e... Oh! Olha o pobre sonho galera Se for a minha irmã Vou prender você, viu Júnior? Vou processar você Vou processar Ele me serviu Na mazucra magia Um toque de amor E eu não parei mais Mais de dançar Vim em pinóte e zeper O melhor som do Pará Ele me envolveu Ele me serviu Na mazucra magia Um toque de amor E eu não parei mais Mais de dançar Vim em pinóte e zeper O melhor som do Pará Toca, toca, toca Arrepia de jeito Aqui é a Lacazan Adoro pra você Toca, toca, toca Arrepia É pra lá, viu Tocando pra você É o um, é o dois É o pobre sonho, irmão É o pobre, é o pobre, é o pobre só Quem é o mais querido É o pobre, é o pobre, é o pobre, é o pobre só É uma raça bobo, é ele o pobre só É o pobre, é o pobre, é o pobre só Quem é o mais querido Cê que a tia, tchau É o pobre, é o pobre, é o pobre, é o pobre só É o mais querido, é o pobre só É o pobre, é o pobre só André Viana, você é claro Jura, meu irmão Ele me envolveu, ele me seduziu A masocra magia, um toque de amor E eu não parei mais, mais de dançar E em Pinópolis, pepei no melhor som do par Ele me envolveu, ele me seduziu Vê daí, bicho Olha só, olha só João, produção da mídia E eu não parei mais, mais de dançar E em Pinópolis, eu não me seduziu São do Pará, toca, toca, toca Arrepiado Quem dança mais é o Alex? Alex, 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 Alex Alex, 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 Alex Alex, 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 Alex Arrepiado Arrepiado Aqui é a Lagazã, tocando com você É o um, é o um, dois, é o três, o Bob só É o Bob, é o Bob, é o Bob, é o Bob só Quem é o mais querido é o Bob só É o Bob, é o Bob, é o Bob, é o Bob só É uma raça bobo, é ele o Bob só É o Bob, é o Bob, é o Bob só Quem é o mais querido é o Bob só É o Bob, é o Bob, é o Bob só É uma raça bobo, é ele o Bob só Esse é o trigo que dá no cerdo, viu? É gostei E o briga não para, o briga não para, né? O briga não para João, produção da NIT Não me deixe jamais Vamos lá Pois sem você Pois sem você já não encontro a paz Oh baby é o meu sonho de amor Juro, te quero Te amo demais É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Outra paz Oh baby é o meu sonho de amor E sem você E sem você Juro que nada sou Não me deixe jamais Não me deixe não Não me deixe não Dói o meu coração Eu vou sofrer Vou viver Sem razão Tem penas de mim Tem penas de mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim Abraçar o pessoal do Cordeirão Prazer com a gente Alô Tomé Alô Dona Mariquinha Venex Eu canto esse brega Para falar de saudade Saudade de um tempo Um tempo que eu era feliz Foi numa cidade Pequena do interior Eu tive a felicidade De encontrar o amor Eu tive a felicidade De encontrar o amor André Viana! Tanto tempo já passou Luan divulgações O moral de ontem Mas eu tenho uma produção Da Nietzsche Vamos lá! O Deus vejo Teu calor Que eu sempre quis E eu sempre quis Eu sempre quis Alex do Brega Pra Viana E eu sempre quis Eu sempre quis Eu sempre quis Eu sempre quis Fui feliz Fui feliz Foi numa cidade Carpina do interior Carpina do interior Eu tive a felicidade De encontrar o amor Eu tive a felicidade De encontrar o amor Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Já dançou Quanto tempo Mas eu nunca Te esqueci Os teus beijos Teu calor Que eu sempre quis Que eu sempre quis Que eu sempre quis Toca André Viana Que eu sempre quis Toca André Viana Sucesso! Fazer um negócio Pra galera dançada Viva vocês Galera dançada Viva vocês DJ Maluco Pra galera! João, produção da mídia Vamos lá! Lula, divulgações O moral de Odilândia Vem comigo Que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Que chegou para picar Bate palma duas vezes Só para agitar Bote a mão no joelhinho E pode rebolar assim Vem comigo Que eu vou te ensinar A dança das gatinhas Que chegou para avalar Bate palma duas vezes Só para agitar Bote a mão no joelhinho E pode rebolar assim Bate palma Mete essa bunzinha Bate palma Mete essa bunzinha Bate palma Mete essa bunzinha Bate uma nivela Bate palma Mete essa bunzinha Bate palma Mete essa bunzinha E solta o gritão! Lua Divulgações, o Moral de Odilândia Vem comigo que eu vou te ensinar A tuça das gatinhas que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Vem comigo que eu vou te ensinar A tuça das gatinhas que chegou para brincar Bate palma duas vezes só para agitar Bote a mão no joelhinho e pode rebolar Assim, bate palma, mete essa mundinha 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 E solta o grito Lua Divulgações, o Moral de Odilândia Tem alguém aqui em Carpina? Tem? Tem boiola? Tem? Tem não Aqui não tem não Tem? Duz? Hã? Hã? Hã não! É mentira, isso é boato Chega! André, os patrocinadores Patrocinadores Tu é o quê? Lua Divulgações, o Moral de Odilândia Papai dizia, esse filho vai ser o orgulho da família Quando ele crescer Não imaginava que situação O menino já brincava de virar a mão Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma cobra Já quer esconder Índio é um bagântio no machado Já pra apalhar Se ver o pau em pé Já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O rim foi a fama que eu fui levar Por onde eu passava Começavam a gritar Começavam a gritar A boiola Tu Mas tu é que que eu sei Meu Deus do céu, o que vou fazer? Esse menino vê uma cobra Já quer esconder Então pai, quinto no machado Já pra apalhar Se ver o pau em pé Já quer derrubar Papaizinho, não foi fácil não Raspar as minhas pernas e fazer ponto no portão O rim foi a fama que tu foi levar Por onde eu passava Começavam a gritar Começavam a gritar Tu é o que? Um dererê-lê-lê-lê-lê-lê Um da-lá-iá-lá-iá-lá Um dererê-lê-lê Vamos fazer assim, ó Cadê seu cuca? Eu quero de vocês, vamos lá Cadê seu cuca? Cadê seu cuca? Cuca foi pro mato Cuca foi com essa tatu Veio o maribonde e mordeu o seu Que palavrão é esse aqui, rapaz? Que baixaria é essa? Luan, divulgações O moral de Odilândia Veio uma cobrinha e entrou no seu Que maravilha isso é? Isso é uma baixaria? Estou precisando acabar com o meu show? Assim Cuca foi pro mato Foi caçar por boleta Veio uma cobrinha e comeu Não, agora não Agora eu peguei você Agora eu peguei Agora eu peguei Vamos lá, dando o negócio ensaiando Agora Cuca foi pro mato Foi caçar por boleta Veio uma cobrinha e entrou Agora eu peguei Eu sabia que eu pegava Cuca foi pro mato Cuca foi caçar tatu Veio o maribonde e mordeu o seu O de vocês Bate palma, levanta a mão E bate palma, levanta a mão E bate palma Oi Agora vai fazer assim Cadê seu cuca? Cadê seu cuca? Alakazam Vem cá Alakazam aqui Alakazam Ô Júnior Vem cá Entra aqui Fica aqui Pesta a menina da bote Fica ali Pessoal aqui Esse show aqui é o show da amizade Todo mundo aqui amigo Todo mundo aqui colabora com um pouquinho Michele pode dar bote nele Desce pra ela Júnior Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão A torcida do esporte Agora eu quero que você faça uma coisa Essa mulher gosta de pegar e dar bota Agora um, dois, um, dois, três e tem Augusto e brudou Toda vez que o seu namorado sai Ela vai ficar com outro rapaz Na rua onde mora Todo mundo já comenta Essa amiguita Essa amiguinha é uma chumeta Ela vai trançar com outro rapaz Ela não se satisfaz Ela quer muito mais E o seu namorado Quando passar a sua A galera de Carpina A galera de Carpina diz no meio da rua Olha o cifrudo Andra Viana Olha o cifrudo Andra Viana Ela sai por todo mundo Tô aqui no bar Olha o cifrudo Olha o cifrudo Aqui ó é Ela sai por todo mundo Viana Esse homem é cego Só ele que não vê Acho que ele gosta dela Mesmo pra valer Ele vai pro shopping Com ela passear Ele dá dinheiro Pra ela gastar E até na festa Onde ele está Ela olha pra outro E começa a buscar E a galera da festa Tá noidinha pra contar Carpina Volte a mão pra cima E começa a gritar Olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela sai por todo mundo Olha o cifrudo Andra Viana Olha o cifrudo Andra Viana Ela sai por todo mundo Tô aqui na gente Olha na tua frente Vamos fazer um negócio Vamos botar a mão na cabeça Do primeiro corno Que está na nossa frente João Produção Da mídia Vamos lá Cadê o papel do patrocínio Alex Beleza Alex Cadê o papel do patrocínio Negos safari Olha o cifrudo Olha o cifrudo Eu vou parar de tocar Se ele quer cantar Vamos lá Agora Olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela nhanha com todo mundo Olha o cifrudo Olha o cifrudo Alex sai com todo mundo Olha o cifrudo Olha o cifrudo Sai com a tua nega Olha o cifrudo Ela sai por todo mundo Sai com a tua nega Olha o cifrudo Olha o cifrudo Olha o cifrudo Ela sai É assim Alex A sua música é essa E é na gente Tanto amor eu já Já lidei E você não deu valor Mas agora eu acordei Como é que é? Arranchei um novo amor Luan divulgações Com moral de Odilândia E me aceita do jeito que eu sou Valeu Valeu Sei que não sou nenhum céu E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades E supera os meus repens Agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Ei graviana canta meu filho Estou apaixonado Todo mundo sabe Todo mundo sabe E verso pra que você largue do meu pé Catinga, bicho e leve É tanto amor É tanto amor que nessa cidade não cabe Vem me desça Por favor Amar essa mulher Sei que não sou nenhum santo E nem quero ser perfeito E nem quero ser perfeito Tenho minhas qualidades E isso Eram os meus repens Agora você quer voltar Mas sou eu que não te aceito Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Vem me desça Me desça por favor Me desça por favor Amar essa mulher Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço pra que você largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Vem me desça por favor Amar essa mulher Fazer um sombra rapaziada agora Alex, se relembrar Diga aí Que é o bicho É assim ó Tudo que é gostoso A gente pensa em repetir Amar você pra mim Foi algo muito especial Se o amor a dois É muito bom de se viver Não é que é? Triângulo resíduo porque eu quero só você Eu grito o seu nome e você não me ouve Meu povo se abre sumo com o seu Quem olha pra mim vai ver você inteira É um grande vencer Acabar de uma vez Com nosso amor Com nosso amor Foi algo muito especial Se o amor a dois é muito bom de se viver Triângulo resíduo porque eu quero só você Eu grito o seu nome e você não me ouve Eu compro o seu nome e você não me ouve Eu grito o seu nome e você não me ouve Quem olha pra mim vai ver você inteira É um grande vencer Acabar de uma vez Com nosso amor Com nosso amor Aqui, ó Glória Com nosso amor Com nosso amor Agora eu quero convidar os meus amigos Do Amante do Brega, meu amigo Fifi Fica aqui pra cantar, meu irmão Ele tá ali, encostado naquele pé de pau É o Carlos Vem cá Vem cá, Carlos Vem cá, canalha A venda de ser um homem responsável, rapaz A hora que chegar no show Isso é hora, né, ué Isso é hora? Ele tá fazendo o que? João, produção da mídia Wagner, rapaziada, com a esposa dele aqui Curtindo o Alex Chega, Fifi, canta pra rapaziada Tá gravando ainda, viu? Tá gravando? Falta dez minutos e dá tempo O Amante do Brega participar do CD ao vivo Chega e canta, Carlos Diga aí, meu irmão Chega, Fifi, canta pra rapaziada, com a esposa dele aqui Chega, Fifi, canta pra rapaziada, com a esposa dele aqui Chega, Fifi, canta pra rapaziada, com a esposa dele aqui Chega, Fifi, canta pra rapaziada, com a esposa dele aqui Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí